Amor, eu tô com uma pulga atrás da orelha. Uma pulga? Vamos tirar! Calma, calma, não é uma pulga de verdade. É porque, na verdade, eu tô um pouco desconfiado da Lívia. Meu bem, como assim desconfiado? Recentemente eu tenho percebido que a Lívia simplesmente não quer mais dormir no nosso quarto. E ela simplesmente tá querendo dormir só no quarto dela que ela tem aqui embaixo. É, mas era pra ela queira dormir lá? Não é isso, meu bem. Eu falo porque é o seguinte. Você não acha um pouco estranho que ela queira só ficar dormindo no quarto sozinha e não queira que a gente fique vendo nada do que tá acontecendo? Aí já faz sentido. A porta dela só vive fechada. Eu acho que ela pode estar escondendo algumas coisas ali dentro. Meu bem, como assim escondendo alguma coisa? Você acha que ali vai ter o quê? Um cachorrinho ou um passarinho escondido da gente? Eu não tinha pensado nisso. Na verdade, eu tinha pensado que ela poderia estar escondendo algumas guloseimas da gente. Meu bem, é sério que você acha que ela tem um cachorro dentro do quarto? Olha, o que ela tem ali dentro eu não sei. Eu sei que eu preciso descobrir, entendeu? Eu tô pensando em passar a noite lá dentro sem ela perceber. Ela vai perceber com certeza. Meu amor, não vai. Eu vou encontrar um lugar pra eu ficar escondido. E quando chegar a hora de dormir, você fala que eu já tô dormindo no quarto e tudo mais. E aí, quando ela for pro quarto, eu já vou estar lá dentro. Vou ver tudo que ela faz durante a noite. Se ela tem um cachorro escondido ou se ela tá escondendo algumas guloseimas e alguma coisa assim. Tá bom, meu bem. Descobre isso aí e depois você me conta, tá? O que você descobriu? Combinado. Beleza, galera. Acabei de entrar no quarto da Lívia. E por enquanto, mano, o quarto tá assim, tá ligado? É isso. E basicamente, aqui está a cama dela. Olhando assim, não parece que tem nada demais, né? Tem só o fonezinho de gatinho que ela tem aqui, a cama e um ventilador. Mas eu preciso encontrar basicamente um lugar pra eu passar a noite. E ela não pode perceber que eu tô aqui. Tá. Eu tinha pensado em ficar aqui, né? Do canto da cama. Só que, mano, quando ela deitar nessa cama, ela com certeza vai me ver aqui, tá ligado? Mesmo que tenha esse buraquinho aqui embaixo. Eu acho que, pra falar a verdade, eu nem vou caber nesse buraquinho. Eu não entro aqui, tá ligado? É muito pequeno pra mim. Eu poderia também tentar ficar embaixo da cama, mas olha isso. É muito menor do que aquele outro espaço. Aqui dentro do banheiro não adianta, né? Porque ela com certeza vai entrar no banheiro pra escovar dente e tudo mais, antes de dormir. Mano, eu tô pensando o seguinte. E se eu ficar dentro do guarda-roupas, mano? Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Tá, tem algumas roupas, algumas toalhas. Não tem muito lugar pra eu ficar, né? Mas pera aí. Se vocês forem reparar, se não tivesse essas gavetas, eu conseguiria muito bem ficar nesse espaço, nesse quadradão gigante aqui, tá ligado? E aí, basicamente, era só ficar com uma gretinha da porta aberta. E aí eu ia conseguir ver tudo que a Lívia estivesse fazendo aqui no quarto. Eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Beleza, rapaziada. Já tirei aqui as gavetas, já coloquei no outro quarto. E agora, mano, já tenho o lugar onde eu vou passar a noite. Tá, deixa eu tentar entrar aqui pra ver se isso realmente vai funcionar, né? Porque eu tirei as gavetas, mas não significa que vai funcionar, com certeza. É, assim, é meio apertado aqui dentro, mas eu acho que vai funcionar assim. Agora eu vou fechar aqui a porta, ó, que aí vocês conseguem ver que eu tô simplesmente dentro do guarda-roupa, mano. Eu não sei nem como que eu tô cabendo aqui, tá ligado? Mas enfim, meu plano tá funcionando. Vamos esperar agora chegar a hora de dormir. Quando a Lívia vier dormir, a gente vai conseguir ver tudo que ela faz durante a noite. Algum tempo depois... Rapaziada, eu acho que a Lívia tá vindo, tá vindo dormir, tá vindo dormir. Ela falou, finalmente, eu tô sozinha. Mano, ela já veio correndo e tá feliz por estar sozinha, tá ligado? E já deitou na cama dela e tá mexendo no celular, tá? Eu tô muito curioso pra ver o que ela tá assistindo no celular, mano. Amigo, agora eu tô sozinha. O Brasileiro na Cali já foi dormir. Agora eu tô livre. Vocês viram o que ela falou? Ela falou que agora tá sozinha e que tá livre porque a gente já foi dormir. Mano, por que que ela tá falando isso? Era tão legal quando ela dormia lá no quarto com a gente. A gente sempre assistia um filme de noite. Oxi, onde que ela tá indo, mano? Ó, colocou o celular ali. Ué, ela tá pegando alguma coisa. Mentira, não tô acreditando. Ela pegou salgadinho. Mano, ela simplesmente pegou salgadinho. Ou seja, a minha teoria de que ela guardava guloseimas escondidas no guarda-roupa tava certa. A Natália não vai nem acreditar quando eu contar isso pra ela. Ah lá, ela comendo tranquilo, mano. Só porque não tem que dividir com ninguém. Não tô nem acreditando, mano. Não tô nem acreditando. Eu queria tanto um salgadinho desse agora. Eu tô um tempão já nesse guarda-roupa. Mano, ela já quase acabou com o saco de salgadinho sozinha. E agora tá jogando um joguinho. E eu aqui dentro desse guarda-roupa desconfortável. Eu não consigo nem ficar com a cabeça reta porque tem um teto aqui em cima. Tudo bem, até então eu descobri que minha teoria tava certa. Vamos ver o que mais que ela faz durante a noite. Depois de jogar por algum tempo... O que que ela tá fazendo, mano? Ela largou o celular. Vai dormir, será? Ela tá entrando agora... Entrou. Entrou embaixo da cama. Da coberta. Mano, eu acho que ela tá fazendo uma cabaninha, tá ligado? Ela simplesmente começou a brincar de cabaninha. No meio da noite. Mano. Ela tá brincando. Ela tá se divertindo. Falando que tem uma fera gigante. Olha lá. Ela tá falando que tá segura dentro da cabana. Mano, ela tá se divertindo. Ela tá simplesmente se divertindo dentro da cabana sozinha, tá ligado? Isso é legal porque, tipo... Ela simplesmente não precisa ficar só no celular pra se divertir. Ela consegue se divertir com a imaginação. Olha aí, mano. Ela tá falando que tá tranquila e a fera tá lá fora. Ela tá fingindo que tá no meio do mato. Olha lá. Se divertindo. Ih, cansou de brincar. Ué. Ela cansou de brincar. Ai, meu Deus. Fecha, fecha, fecha. Eita. Onde que ela tá indo? Ela apagou a luz. Eita, ela apagou a luz e foi dormir, mano. Olha lá. Caraca. É. Pelo visto, era só isso, né? Mano, agora eu quero ver como que eu vou dormir dentro desse guarda-roupa. Mano, pra vocês terem uma ideia, aqui em cima tá cheio de pó. Quando eu balanço, cai pó. Olha só. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia, né? Feito isso. Atchê! Ai, meu Deus. Mano, acho que ela ouviu. Acho que ela ouviu. Ela ouviu. Ai, meu Deus. Não, não, não. Deixa eu fechar, deixa eu fechar. Eu acho que ela ouviu, mano. Mano, pra que que eu fui fazer isso? Tomara que ela não me encontre. Não, 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 não. Ah, não, mano. Você me achou, Olivia? Eu achei. Eu tava escondido aqui dentro do guarda-roupa. Surpresa! Era pra fazer uma surpresa. É, tá cheio de pó. Deixa eu sair daqui? Eu tava fazendo uma surpresa pra você aqui. Bem aqui dentro do guarda-roupa, sabia? Ah, mas como assim surpresa? O que você tava fazendo aí debaixo? É, uma surpresa. Eu tava querendo ver se tinha um outro quarto dentro do guarda-roupa. Ah, eu tô achando isso muito estranho. Tô achando que você tá me espionando. Não, eu não tô espionando, não. Quem disse isso? E ainda, eu tava assistindo seu canal uma hora. Você tava assistindo o vídeo do meu canal? Sim. Ah, nossa. Então é isso que você faz de noite aqui no quarto. Assiste o meu canal, come guloseimas, conversa com sua amiga. E ainda brincou de cabaninha, né? É, eu gosto disso. É, olha, eu vou confessar, tá, Lívia? Realmente, eu estava te espionando. Ah, mas quem deixou você ficar espionando aqui no meu quarto? Ah, Lívia, desculpa. É porque você não queria mais dormir lá no quarto com a gente, assistindo filme durante a noite. E aí eu fiquei querendo saber o que você fazia aqui. O que era mais legal aqui do que lá com a gente. Ah, mas, Lívia, o que você quiser vir aqui no meu quarto pra se divertir? Eu te convido. Então, peraí, se eu tivesse pedido pra vir junto com a Natália, pra passar a noite aqui nesse quarto com você, você tinha convidado a gente pra gente se divertir juntos? Sim. É, Lívia, então, desculpa, tá? Desculpa por ter tentado passar a noite escondido no seu quarto. É, mas eu acho melhor guardar, né? Isso é guloseima? É. Você estava escondendo guloseima da gente? Tava. Bom saber. É bom saber porque agora eu sei onde que é o seu esconderijo de guloseimas, tá? Mas, se vocês quiserem, se divertirem só pegar. Nossa, eu não sabia também. Então, quer dizer que a guloseima nem escondida não era. Eu só consigo dizer uma coisa. Desculpa por ter tentado passar a noite no seu quarto. Desculpa por ter tentado passar a noite no seu quarto.